O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 O título da minha mídia, que é humano, mas diz assim A ressurreição do filho de uma viúva Versículo 11 E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto Filho único de sua mãe, que era viúva E com ela iam uma grande multidão da cidade E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela E disse-lhe, não chores E chegando-se, tocou o esquife E os que o levavam, pararam E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar E entregou-o a sua alma Nem uma mulher Aqui descreve Uma mãe enterrando o seu filho Uma mãe indo ao cemitério, num cortejo fúnebre Para enterrar o seu filho único Uma mulher que já era viúva Então ela já tinha enterrado o seu esposo Eu imagino o tamanho da dor que aquela mulher sentia Quando Jesus a viu Jesus foi àquela cidade, diz aqui na palavra Que os seus discípulos iam com ele uma grande multidão Indo àquela cidade E na porta da cidade Que toda cidade na época Tinha muros e tinha um portão para se entrar E na porta da cidade Que vinha o cortejo fúnebre Jesus encontrou Viu aquela mãe Enterrando, indo ao entelo O seu filho único E a palavra diz que era filho único E essa mulher era viúva Imagine Até encontrar Jesus Até aquele momento O que aquela mulher passou Um casamento acabado Um marido que ela enterrou E a sua única esperança E a alegria E o filho que ela tinha Agora estava ali diante dela No caixão A dor e o sofrimento daquela mulher O tanto de trauma E feridas abertas Que devia ter o coração dentro Da alma dela Eu imagino os pensamentos dizendo Eu sou uma desgraçada Eu não encontrei graça A graça de Deus Foi tirada a graça de mim Tirou o meu casamento Agora o meu filho Tudo que eu sonhei Eu estou enterrando agora Minha última esperança E muitos são assim Quando encontram Jesus Encontram Jesus Num casamento Ou numa família destruída Com sonhos frustrados Com dores Com sofrimento Encontramos Jesus Normalmente no pior momento Da nossa vida Faz sentido Jesus Quando Não temos mais nada a perder Faz sentido Encontrar Jesus Quando a nossa esperança Vai embora Porque enquanto temos esperança Lutamos Enquanto Há o que fazer Fazemos Mas faz sentido Encontrar Jesus Quando você não tem nada mais Para perder Você já perdeu tudo Quando você já foi no fundo De um poço E descobriu Que esse poço Não tem fundo Que você está numa queda E que não tem como parar O abismo Vai chegando Outro abismo Eu imagino assim A viúva de Nair Assim Quando muitos Chegam à casa de Deus Que encontram O Senhor Jesus Quando não tem mais jeito Quando acabou Quando não tem mais nada A perder É nessa hora Que você vai conhecer Jesus Antes Você poderia até ter visto Mas não o conhece Antes Você poderia ouvir falar De Jesus Mas você não o conhece Antes Você poderia até ver Jesus Passar do seu lado Mas você não o conhece Você o conhece Quando você Não tem mais nada No seu coração Para perder Quando você não tem mais O que se agarrar Para dizer Que é feliz É quando você É quando você descobre Que tudo é passageiro Tudo é passageiro É quando você Está mais ferido E quando você Não encontra saída É que Ele se manifesta E se revela Como salvador Que vai te salvar Da dor Do sofrimento Dos problemas Vai salvar De tudo isso Você só encontra Jesus Quando você Tira tudo Do seu coração Ou quando o mundo Ou as situações Tira tudo de você Ainda que você Mesmo não tirou Mas foi arrancado De você Como nessa vírgula Foi arrancado O seu esposo E foi arrancado O seu filho Foi nessa hora Que Jesus Se encontrou Com ela Ela estava À frente Do funeral À frente Do caixão E quando Jesus a viu Diz a palavra Que dentro Do Senhor Jesus Ele se moveu De íntima Com o pai de amor Que intimidade Ele tinha Com aquela mulher Que intimidade Ele não tinha Porque se ela Viu Não conhecia Porque se ela Ouviu falar Não sabia Do que estava Ouvindo Mas agora Diz a palavra Que Jesus Era íntimo Teve intimidade E é esse Encontro Que você Precisa ter Um encontro Íntimo Com o Senhor Jesus Íntimo Quer dizer Só você E ele Mas tinha Uma multidão Tinha Apóstolo Tinha Um cortejo Um funeral Mas era Íntimo Você pode Estar em uma Multidão Mas o seu Encontro Com o Senhor Jesus É íntimo É pessoal É individual Não cabe Mais ninguém Por isso Que eu quero Que hoje Agora Você pense Só Dentro De você Em você Porque o batismo Com o Espírito Santo É individual Entre você E o Senhor Jesus Quem batiza Com o Espírito Santo É o Senhor Jesus Não é homem Não é mulher O Espírito Santo Só pode ser Dado Pelo Senhor Jesus E essa Mulher Ela teve Um encontro Íntimo E Jesus Moveu-se De íntima Compaixão Por ela Jesus No seu íntimo Por ela Se compareceu Da dor Do sofrimento De tudo Que aquela mulher Aquela mãe Tinha Passado E Jesus Tomou uma atitude Ele tocou No caixão E pararam O cortejo Pararam E quando você Tem Um sofrimento Grande E encontra Jesus Ele para O motivo Do seu sofrimento Ele vem E ele toca Naquilo que Para você Está morto Naquilo Para você Não tem mais jeito Naquilo que Não dá mais E que já Está acabado Que Parecia Impossível Ele vem E ele põe a mão E o que parece Impossível Na sua vida Ele traz A existência Agora você Tem um encontro Com Jesus Você Pode Apagar O passado Triste Na sua vida Você pode Curar Todas as feridas Sem cicatriz Quando você Tem um encontro Com ele Ele enxuga As vagas De sofrimento Do seu rosto Quando você Tem um encontro Com ele Quando você Fala assim Se eu pudesse Eu queria nascer De novo Eu queria essa vida Que eu tenho Quando você Encontra ele Ele fala Eu vou te dar Na minha vida Você vai nascer Você não vai ser Quem você é Você vai ser Totalmente Nova Agora segundo O caráter Dele Segundo A vontade Dele E quando Esse encontro Íntimo E pessoal Acontece A sua vida Morre Acaba Porque começa Agora A vida Em Cristo Aleluia É apagado Tudo Da onde Da memória Não Do seu coração Não dói mais Não tem mais Dor e sofrimento Daquilo que passou Ainda que você Aleluia Sabe o que você Viveu Mas isso Não fica mais Dentro O seu coração Não sente mais Dor O seu passado Não volta mais No seu coração Ainda que venha Na memória Mas não tira O seu sorriso Não entra Mais em dor E sofrimento Porque Não tem mais Espaço Tá cheio Do Senhor Tá cheio Do Espírito Santo E quando você É cheio De alegria Não tem espaço Mais pra tristeza Quando você É cheio De paz Não tem mais Espaço Pra perturbação E agora você Tem encontro Esse encontro Com Jesus Que ele dá A vida Pra você E você Tem uma vida Nova Acontece O novo Nascimento E agora você Jesus 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 Deu a vida Por você Seja abençoada Em nome De Jesus Que seja Entregue No altar Da tua semente Que frutifique Lá E dê muito fruto Para a glória Do Senhor Do Senhor E está completo Quando você E Jesus São um Assim como Jesus É um com o Pai Você se torna um Com Jesus Um com Jesus E não vai te faltar A alegria Não tem espaço Mais pra tristeza Não vai te faltar A paz Que excede A todo entendimento Não vai ter mais Espaço Pra briga Pra contenta Não tem mais Espaço Pra dúvida Porque você É cheio Da presença Agora O seu coração É um coração Segundo o coração De Deus Não mais duro Não mais avarento Não mais duvidoso Mas um coração Quebrantado Cheio de amor Um coração Agora Limpo Uma mente Com paz Equilibrada Uma nova vida Por completo Os teus olhos São outros olhos Olhos bons Que vê a parte boa Olhos que tem luz O falar muda Por que o falar Você só sabe Falar de coisas boas Agora você só fala Sorrindo Não fala mais chorando Não fala mais Com o semblante Duro Ou o semblante triste O seu semblante Reflete Aquilo que está Dentro de você O Espírito Santo E todo sofrimento E todo sofrimento É passado E tudo realmente É passado Agora os teus olhos Estão focados No céu E você não vê A hora De comprar Com ele De novo E você não vê A hora De ser cheio Da presença Dele de novo E você não vê A hora De estar Na casa dele E você não vê A hora De ele derramar Da água Viva Do céu E você não vê A hora De poder Dizer pra ele Eu te amo Que alegria Poder estar aqui Eu me esperei Tanto pelo Senhor Hoje Ai Como eu gostaria De estar aqui Agora Senhor Eu me derramo Abre o meu coração Vem sobre mim Porque a minha alegria Voltou Eu não posso viver Sem te sentir Eu não posso viver Sem a tua presença Em mim Vocês precisam Ter um encontro Com Jesus Vocês precisam Ser cheios Do Espírito Santo A sua alegria Só vai ser completa Poder e completar O que você busca É o Espírito Santo Pra preencher O vazio Da sua vida Se você não sabia O que era Que você buscava Pra sua felicidade Hoje você descobriu Que você precisa Encontrar Jesus Nele está a felicidade Nele está a vida Nele está a paz E nele está a alegria Amém? Amém Se põe de pé Meus amados Se põe de pé Amém Se põe de pé